Nosso querido Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança foi presenteado com o primeiro troféu do Festival Eterna Redentora da Escola de Futebol Império do Brasil Futebol Clube, que aconteceu no dia 2 de outubro de 2021, no campo do Cleusa Bueno, Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!